Dica do dia. Falaremos hoje sobre a questão dos mandatos dos parlamentares, deputados e senadores. A Constituição Federal, nos artigos 45 e 46, diferencia a estrutura da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. São muitos assuntos, muitos aspectos, mas vamos abordar a questão do mandato. O mandato dos senadores é de oito anos e o mandato dos deputados é de quatro anos. Outra diferença em relação aos deputados e senadores diz respeito à suplência. Os senadores, no próprio artigo 46, serão eleitos com dois suplentes. Destaca-se que a suplência dos senadores é em ordem. Então tem o primeiro suplente e o segundo suplente. Havendo a vacância do titular, assume o primeiro suplente. Se o primeiro suplente vem pedido, não existe mais, alguma coisa do tipo, o segundo suplente será chamado para exercer aquela vaga. A suplência do senador vai ser suprida, então, pela chapa, ou seja, pela própria candidatura que já é estabelecida com a suplência. Já a suplência dos deputados é um pouquinho diferente. A Constituição não rege o tema e acaba ficando para a legislação eleitoral e com as orientações da jurisprudência. Atualmente, nós temos as seguintes orientações. A suplência do deputado será feita pelo próximo candidato mais bem votado do partido ou coligação e que não tenha sido eleito. Por exemplo, um partido ou coligação elegeu quatro deputados. O quinto mais bem votado será suplente de qualquer um dos quatro. Importante que o Supremo decidiu que a suplência é pela coligação. Uma vez formada a coligação, claro, desde que exista a coligação. Uma vez formada a coligação, ela vai perdurar pelos quatro anos da legislatura para fins de suplência. Então, vamos supor que o PT e o PSOL se aliaram e um do PT, um do PSOL, um do PT, um do PSOL, o próximo do PT. Ainda que venha a falecer um candidato do PSOL, o próximo é o do PT. Então, a suplência é feita pela lista que foi formada na época da eleição, seja do partido ou seja da coligação. O Supremo estabeleceu, no entanto, uma exceção, uma exceção complexa. Se o deputado, por justa causa, consegue alterar o partido, a gente já sabe que ele leva o mandato dele, porque tem justa causa. Só que, se ele falecer, o partido novo ao qual ele se filiou não vai indicar o suplente. O suplente vai vir lá da coligação antiga ou do partido antigo. Então, essa foi a dica do dia. Cuidado com as coligações, com os partidos, com os mandatos, com as suplências. Um bom estudo para você. Grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.